Ae... Toyota O C-Chinese E aquele cara deixava em volta O DJ Esse mesmo O G-Chinese Meu civil Eu amo, ok, C-sit, Afto está indo embora, vai C-sit O azul tentou abrir a porta, atrás dele, tem uma porta aqui do cenário Ali na esquerda, né, bomba? Ele está para a direita, para a direita, ele está enfiado, enfiado, isso, aí, no bagulho laranja, na direita Atrás, 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 olha para trás Ele está enfiado, mano Ali no meio, cara, volta, 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 volta Está aí Nossa, largou, velho, mano Eu não tenho nenhum, está aí O que é isso cara? Tá bom, eu não vi eu! Fire in the hole! Ai, desfazou-se. Ai, desfazou-se. Ah! Ah! Eu estou tudo com o futebol. Estou doido. O que é isso? Olha isso, Rack! Ahahahah! 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 Você gostou? Ah, mas o que é isso? Hahahaha Que coisa linda! Olha só! Nossa! Caralho! Chora aí, por favor! Tô com saudades! Tô com saudades! Tô com saudades! Hahahaha Hahahaha Opa, tá aí embaixo! Quais? Puxa Puxa Counterterrorist É verdade Puxa 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Fácil, Fácil Fácil agora Fácil Fácil Filhos Fácil Fácil Pra que scoping, né? Verdade Não sei Vai ver aí, não vai tacar mais Há, vai te ver de novo Dabora, vai te ver de novo Ah, dang Ah, dang Há, jambas Má, fã E aí, desfaz É, eu sou o fã Ah, a gente lá entrei Oh caralho, fiquei com medo de cair nele Que que o microfone do cara parece que ta tocando aquela música do Do 20 meu quarto Ativating the bomb Why? Meu Deus Nem ferrando Nem minha palma Nem fudendo Que? Que? Baixo, baixo mais Porra Ai Os cara não queda fudendo Porra Não, mano, isso é boa Não, mano, mano Já peguei Toma a cara Liga, liga, liga Manito Muito bom, bonito Mas caixa Minha Muita Muita Do Tchau, tchau.